Te adoramos, Pai O grande é o Teu amor e o quanto nos deseja As coisas deste mundo não são nada diante Dele Mãe infalível, o que se compara a Ti? Nada se compara Veja o Filho de Deus O leão e o cordeiro nada a nós O verbo se encarnou Salvador da minha alma Sofreu por não amar a humanidade O seu sangue a salvação Jesus, Messias O justo se entregou Não foi o fim Ele ressuscitou Então nós cantamos Canta minha alma Canta minha alma Que amor tão grande Que amor tão grande Que amor tão grande Que grande amor Obrigado pelo Teu amor, Senhor Nós entregamos o nosso louvor a Ti Beijo 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 Convido Estar O Espírito queimando em meu ser A mim A mim gritou A mim gritou Que me leva à verdade A mim gritou A mim gritou A mim gritou Que me leva a ninguém Oh, Jesus A tonsen dead Que kkk Eu sei Eu quero você O eu quero ver Oh, Senhor O reino Canta-me, alma Canta-me, alma Que amor tão grande Que amor tão grande Canta-me, alma Canta-me, alma Que amor tão grande Que amor tão grande Canta-me, alma Canta-me, alma Canta-me, alma Que amor tão grande Canta-me, alma Que amor tão grande Canta-me, alma Canta-me, alma Canta-me, alma Canta-me, alma Canta-me, alma Canta-me, alma Nossa alma canta Canta-me, alma A nossa alma engrandece ao Senhor por esse amor. Que amor tão grande. Não merecíamos esse amor, não merecíamos. Que amor tão grande. Por isso nossa alma canta, nossa alma celebra. Canta minha alma. A nossa alma vibra na presença. A nossa alma vibra por esse amor. Canta minha alma, canta minha alma. Que amor tão grande. Que amor tão grande. Que grande amor. Obrigada por esse amor. Obrigada, Deus, por esse amor.